Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Garou o modo cósmico vs Saitama, acabou a brincadeira. Bora assistir aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, vou começar com esse vídeo aqui hoje, porque eu sei que tá insano essa batalha contra Saitama vs Garou, e mano, eu sei que tá num nível bem absurdo, tá ligado? Eu não tomei spoiler nenhum, esse daqui eu ainda vou assistir, e talvez na tarde eu traga a outra parte que eu acho que ele colocou como Saitama, sangrou, alguma coisa do tipo, tá? Então eu estarei vendo esses dois hoje, no caso, tá? Esse aqui é o primeiro, e na parte da tarde eu estarei vendo o outro com vocês, tá bom? E fiquem despreocupados aí, graças a Deus a situação do meu filho tá bem melhor, né? Ele ainda, embora esteja em observação, mas ele tá bem melhor do que antes, só pra deixar vocês atualizados, eu fiquei uma semana sem fazer nada aqui no YouTube e também na Twitch, devido à situação da saúde do meu filho, que graças a Deus agora tá bem. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Não, eu sei, eu sei que você é reita, estava com muita saudade da Black Shark, tá subindo aqui agora pra você beijar à vontade e tal, e continue aí sentadinhos, me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, velho! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uai! ALEXANDRE MARIA Galera, vocês lembram do vídeo do Saitama vs Garou que eu fiz no capítulo passado, que a gente lançou esses dias? Então, esquece aquele vídeo, mudou muita coisa, a ponto de ressignificar toda a história. A gente teve um redraw, mas o que realmente mudou foi mais ou menos da metade pro final. O capítulo se inicia igual, o Saitama lutando contra o Garou, ele tomando todas aquelas porradas e não fazendo efeito nenhum. O planeta inflando que nem um balão, tá tudo lá ainda. O selo dimensional quase rompido, porém, a partir do momento que o selo dimensional é quase rompido, é a partir daí que as coisas começam a mudar. Lembram do Saitama segurando a mão do Garou e falando pra eles trocar ideia? Esquece isso e vem comigo. Enquanto o Saitama era empurrado pro centro da terra, ele começava a lançar vários socos normais e ia empurrando o Garou. Isto na versão anterior. Aqui mudou. Quando ele começa a mandar os socos normais, ele corta disparando pelo céu. E a sua no Garou se mantém a mesma. Ele é jogado por três montanhas, cai todo ferrado. Porém, quando ele vai golpear o Saitama nessa nova versão, o careca não para soco nenhum. Ele devolve uma tijolada na cara do Garou. A monstrificação dele começa a se rachar e a sua forma humana volta à tona. E a mente dele devaga. Sério que mesmo depois de chegar até aqui, eu vou ser derrotado por essa injustiça invencível? Tudo simplesmente vai acabar? É sério mesmo? Aí que tudo começa a ficar maluco, galera. Uma espécie de tupão começa a se formar no céu. A lua é mostrada para a gente observando a situação. E uma voz aparece dizendo... Caraca, mano. Eu posso te ouvir. O Saitama percebe que tem algo de errado ali. E quantos outros heróis e as pessoas ainda estavam de boa, sem perceber muita coisa. Porém, o Light Max percebe que tem algo de errado ali. A hora que ele percebe, todo mundo olha para trás e lá estava. Uma nuvem se formando no céu. E da nuvem, o pé de Gode sai. E ele começava a andar pela terra. Mano! Todo mundo ali se choca. Mas aí que está o grande ponto, pessoal. Na imagem abaixo, os heróis e o próprio Saitama olhavam para as nuvens. Sim. E não tinha pé nenhum ali. Cara, que brabo. O que estava acontecendo? O próprio Careca pergunta... Que tempestade estranha é essa? Possivelmente, galera, Gode pertence a outra dimensão. A ponto que mortais sequer podem vê-lo e interagir com ele. É lógico que isso precisa se provar. Porém, possivelmente, na minha opinião, isso vai ser confirmado para a gente. Sim, sim. O Gode continuava caminhando. Ele ia até Garou que estava no ar e chamava o seu nome. Garou. Garou perguntava quem era e Gode continuava. O sonho que você tanto almeja está sendo reduzido a pó pelas mãos de um único herói. Garou escutava aquilo e falava. Hã? Cala essa boca. Você quer morrer? E Gode continua. Sabe qual é o único punho capaz de rivalizar com um punho que se voltou contra Deus? O Garou, sem entender ou ver o que estava acontecendo ali, continuava. Quem é você? Aparece de uma vez. E nessa hora, galera, uma sombra se forma nas suas costas e Gode continua. Olha só eu aqui. Tentando te ajudar. O Garou olhava e se impressionava. E Gode continuava. Não há mestre que simplesmente se cale e observe seu pupilo ser derrotado. Bem até mim, Gode tomava a forma de Silver Face e esticava a mão para o seu aluno. E quando eles iam tocar a mão, a forma de Gode nos era mostrada no céu. E tudo isso olhando para Garou. Em seguida, o céu se tornava um breu total. E Saitama observava calado. Ele sentia uma presença até que ele dizia. Fica imaginando o quanto de tinta preta esse pessoal gastou. Olha isso, cara. Tem alguma coisa chegando aqui. Em seguida, algo pousava. Era o Garou. E Saitama perguntava. Por que você trocou a fantasia de novo? Ele olhava melhor, coçava os seus olhos e não entendia nada. Ao observar bem, era como se o universo estivesse vivendo em Garou. O Saitama não entendia muito bem e perguntava. Garou, o que houve com o seu rosto? E ele respondia. O punho capaz de rivalizar o punho que se voltou contra Deus só pode ser o punho do próprio Deus. Saitama ouvia aquilo e dizia. Hã? Ele está falando com um eco na voz. Parece que ele está no banheiro. Garou se movia e dizia. Garou desperto. Modo medo cósmico. E o capítulo se encerrava aqui. O selo dimensional, galera, a ponto de romper, que foi dito para a gente, possivelmente causou a aparição de God na Terra, sendo capaz de interferir diretamente na realidade agora. Mas o que vocês acharam dessa redefinição? Eu particularmente adorei. Muito bravo, muito bravo. Deixem um like para ajudar o canal. E hoje é muito nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Nossa, cara, na moral, tá absurdo demais, cara. Tá absurdo demais esse mangá. E eles estão chegando no nível cósmico. Já chegaram no nível cósmico, né? Eu sei que o bagulho tá sinistro. Eu tô tentando não tomar spoiler. Eu vi algumas pessoas no grupo aqui, mandando aqui no WhatsApp que eu tenho no grupo do WhatsApp aqui. Uma parada de One Punch Man. E eu falei, não, não vou abrir, não. Vou deixar pra ver aqui com o vídeo com o pessoal. Porque, mano, tá insano o bagulho, tá ligado? É verdade. Então eu só penso pra vocês aguardarem. Na parte da tarde eu vou trazer a próxima parte já pra gente encerrar. Eu acho que esse é o último vídeo dele sobre One Punch Man, tá? Então a gente vai assistir. Porque pra mim vai ser uma surpresa também. Eu tô duro pra ver qual vai ser esse desfecho aí. Agora com o modo cósmico do Garou vai ser brabo demais, na moral. Teve até algumas pessoas que já me corrigiram no primeiro vídeo que eu falei que eles estavam chegando no nível dos Guerreiros Z. Mas, na moral, eu acho que eles já ultrapassaram no nível dos Guerreiros Z. No caso do Dragon Ball, mano. Na moral, eu acho que já ultrapassou multiversalmente. Na moral. Quer dizer, às vezes é verdade. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Eu estarei deixando aqui o link do Sociedades Z desse vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo. Deixa o meu moral pro cara lá pra gente ajudar o trabalho dele, tá bom? E é claro, deixa seu like aqui também pro Negão. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. E ativa as notificações pra poder me ajudar, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!